Olá rapaziada beleza Lumei aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sensei Awakening hoje nós vamos falar sobre a atualização que vai estar chegando amanhã na quarta-feira dia 23 e bastante coisa nova sendo adicionada ao game muita coisa recente lá do China tá vindo para a gente então isso vai ser bem legal né porque a gente tá bem adiantado já no novo jogo a gente tá aí quase chegando o chinês e uma das coisas que me chamou a atenção que eles vão estar trazendo é a nova pele do Minos né nova skin do Minos mas antes de falar sobre essa skin eu quero falar sobre cada coisa primeiro de tudo o Odisseu vai ficar aí mais uma semana para que poder sumonar ele se você não pegou o Odisseu vai dando mais alguns tiros por dia aí quem sabe você pega não perca a chance de pegar esse personagem eu acho que ele vai ser tão temático quanto o Araya chique então é bom tentar ter na conta pelo menos tem que você não tenha livros mas só pela raridade do personagem eu acredito que vai ser bem raro e é muito pouco provável ele volte para Pua aí em qualquer momento então é bom já garante ele Odisseu então não volta para Pua quem não pegar agora não pega mais só quando ele vier de novo nova skin do Minos academia de batalha essa skin ela vai ser da da medalha né de lutador eu tô com o jogo aberto aqui ó medalha do lutador não sei se tá tendo medalha do lutador aqui no China para mostrar para vocês mas eu vou mostrar a skin para vocês mostrar como ela como ela é como ela funciona cadê a skin dele aqui ó similar né Aldo Radaflop o Minos também tem uma skin de batalha academia aí de batalha o K-pop tá ligado ao Minos K-pop vai tá vindo olha que lindo a hora né cara para quem tem dúvidas do que que ele ganha acerto de status cara sempre de status e vida com dois dos atributos principais aí do kit dele então muito bom né mano ganhar esses dois atributos que usa tanto o Minos vai tá vindo amanhã só para quem comprar a medalha do lutador então se você não tiver aí com os não vai ter como se não me engano são 700 cupons porrada veio assim também a skin do Radamante da academia de batalha e o Minos vai ser o desse o desse mês agora né o mês de setembro eu acredito então legal né mano bonitão Minos aí ó personagem que eu uso muito e com certeza eu vou pegar isso que dele cara com certeza mesmo uma outra coisa eu vou tá aqui ó e vai tá vindo é a skin do e que divino cara o enviado do amanhecer ela vai ser exclusiva de caçador de tesouros eu espero que seja algum evento que todo mundo possa fazer e pegar né que não precisem utilizar de bugs para poder catar eu tô sabendo cara eu fui ler os comentários e tá todo mundo pedindo ban de alguém mano não sei quem que foi o marido que fez bug aí ó disseram que até gravar o vídeo ensinando a explotar o bagulho meu Deus tem que ser muito burro mesmo para fazer um bão exploit para todo mundo ver cara eu acho que vai dar merda hein a todo mundo cobrando uma posição porque estão falando que usaram uma algum tipo de bug para poder resetar as entradas lá dois da do evento do Minos aquele evento onde tava rolando ali a aquela disputa pela skin da Pandora algum rato de PVE do senseia fez ensinou fez de novo usou abusou pegou a skin e ainda ensinou a galera no vídeo no YouTube não sei quem foi cara mas tem um pessoal aqui ó nem ligo dele ter usado bug e tal o maior problema aqui é que ele fez um vídeo para ensinar a o que fazer então o maluquinha que é tão ligeiro o tal do Felipe Lemos aí ó sabe para ele aí ó ele queria que o cara fizesse o bug olha olha a lógica do maluco ele queria que ele fizesse o bug mas que não ensinasse porque aí ficaria para poucas pessoas ali ó e ninguém saberia então com certeza ele foi um doce que aprendeu o primeiro colocando até um título super chamativo para atrair mais público ele ainda teve a cara de pau de privar o vídeo depois que o evento acabou e farmou o máximo de views e essa não é a primeira vez que ele faz isso passar pano para isso é ridículo cara que eu sou neca mas só né que ele joga se dizer mais mano foi o casuque e foi o casuque cara cara alguém fez o bug será que foi severa alguém fez cara alguém fez e a comunidade tá bolada aqui mano só vejo um comentário de tipo e aí vocês vão banir os cara e aí vocês vão fazer alguma coisa e não fazer contra o exploit lado não sei da quanta pessoal tá puto mano aguardem mais notícias sobre a respeito desse desse banimento aí desse bug aí parece que a empresa já se prontificou e vai falar sobre assunto é é porque essa notícia aqui foi automatizada né então não é eles que vão lá e solta não vai dar merda ainda cara vai dar muita merda eu na minha opinião eu acho que eles não vão banir o correto seria já que rolou bug já que rolou exploit todo mundo ensinou todo mundo fez e quem não fez vai ser prejudicado skin para todo mundo premiação do primeiro lugar para todo mundo é o mais correto a se fazer e não vai perder e não vão querer a cabeça de todo mundo aí vão querer cabeça do maluco que fez vídeo aqui vai dar merda cara vai dar muita merda e banir jogador a essa altura do campeonato você ia pedindo evento aí para streamer para poder trazer gente nova para o jogo não é o ideal tá ligado não é o ideal banir jogador sendo que você não tem muitos então aguardem novos episódios dessa essa treta que mais vai ter skin a skin de vinda do week né vou mostrar para vocês aqui ó essa skin linda maravilhosa aqui ó ó fênix alguém joga de aqui acho que ninguém joga de aqui mais né mas você joga de aqui cara olha que linda ó mais uma skin aí para galera pegar no exploit com certeza vai ser para explotar mano então essa skin aqui ó skin do amanhecer do alvorecer da alvorada aqui ó vai tá vindo também ela mais que parece que isso foi comemorativo de aniversário nela second é tipo aniversário eu acredito legal né mano legal deixa eu mudar aqui ó e mais teremos vamos ter um cavaleiro novo e esse cavaleiro cara é o cavaleiro que eu falei gente se eu pegar esse cavaleiro se ele lançar se eu jogar com ele eu volto a jogar com Radamantes porque eu não tô jogando de Radamantes vocês devem ter percebido nas lives eu tô brincando mais de o meu chura com meu a hora divino terminei um aiolos recentemente de repé então tô brincando com outros personagens porque eu não consigo crítico cara não consegue asa mano não tem como pegar asa e o Afrodite que pega asa para mim é o mais lento do meu time então o arpia Valentine mais conhecido como dia dos namorados para quem manja do canal aí eu sabe para rapaziada aí do canal aí ó ele vai tá vindo eu tenho ele aqui na no China aqui e ele é o cavaleiro que a gente precisa para poder que ele tá cara cara é perco que a moça é flopado tá ligando deve tá lá no cu do mundo o único problema para poder pegar o arpia Valentine e falar ele aqui ó ó lá o Radamantes da mesma imagem que ele lá ó olha que legal Sim, meu servo Ah, não, eu vou Adeus Olha que legal, cara Pra poder jogar de Radamante tem que ter ele E ele é incrível, cara Ele é o pau mandado do Radaflop É o que eu mais queria Ele bota uma asa, que é uma beleza Ele é delícia Se tiver bufado, então ele dá aí carne Um maluco aí, porque ele é quebrado Ele é bem legal Mas o único problema é que você tem que comprar ele Lembrando que aqui no China A gente teve que comprar o personagem pra poder liberar ele Então já preparem aí dinheiros Eu paguei no meu giganto E no meu Valentine Eu paguei uns 25 reais por aí Aqui na China, deve ser mais barato lá fora Então ele é um ranquear Que você vai precisar Pra poder botar a famigerada asa Pro Radaflop, cara Se você joga de Radaflop, que eu acho que não deve jogar Tem que ter ele, e eu vou pegar ele Com certeza Legal, né, cara Então Valentine, dia dos namorados aí, tá chegando Muito bom Deixa eu trocar a tela de novo aqui O que mais tá vindo O PVP Lee vai continuar sendo de aniversário Que bom aí, aproveitem pra fazer, cara Comprem as entradas do PVP Lee aí Se você não comprou Aproveitem A medalha 5 vai começar a partir do dia 23 Olha que curioso Então a medalha já começa a partir de amanhã E vai até o dia 13 do mês que vem Ok, então amanhã já dá pra pegar skin do Minus E vai também ser, né Entra e para receber o peito de seleção de pano Hades do dia 23 Plano de seleção Isso daqui é o que eu falei pra vocês que provavelmente eles irão fazer no global também É você poder entrar e você já ganha um pano, né Uma skin Desculpa Aqui pano de seleção Clof Repair, mano Uma peça do Clof Repair do Hades gratuitamente Então você tem que logar no dia 23 ou dia 26 Pra poder catar essa peça Caçador de tesouros Dual atributo Cosmo Benção e Recarnação O evento de fazer um Cosmo SS duplo Vai voltar também aí, ó Caçador de tesouros também tá voltando Fazer Cosmo a partir do dia 25 E o Despertar do Hades já entra amanhã Então tem muita coisa chegando Se preparem, rapaziada Que vai ser uma atualização aí Bem cachuda, né Porque pelo que eu vi aqui Parece que vai ter que botar dinheiro no game Então Vou me preparar pro Arpia Valentine Que é um personagem que eu quero muito E assim que eu pegar ele Eu consigo pegar ele no banner Então eu vou conseguir pegar ele Indo atrás do June Legal, né, cara? Então é isso É isso pro vídeo Eu queria só mostrar aí as novidades E mostrar pra vocês o que é cada coisa Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON